Oi gente, aqui estamos pra mais um vídeo, hoje aqui trazendo um vídeo pra vocês de B-Sarm Simulator E também não se esquece de se inscrever um... Ah, deixa essa droga pra lá Eu vou fazer o vídeo logo, senão vocês vão ficar irritados Eu faço no final do vídeo, tá, bora fazer logo Ó, eu já tenho 19 abelhas, então... Não me prejudiquem, porque eu consegui 2 ovos dourados hoje É, 2 ovos dourados em um dia é difícil, difícil Porque eu peguei lá na área de 15 abelhas e a área de 20 está bem ali à minha espera Então, vamos lá pra área de 15, dá lá pra os mobs que tem lá, pra ver se a gente consegue É alguma coisa de bomb, porque eu já fiz aquela missão de 500 Ah, tá, agora eu vou matar a aranha, mas é bom pra ficar matando mob É um dos melhores mobs que tem no jogo Oh, um dado, vou pegar Nossa, eu nem... Comenta gente, por favor Pra que que serve esse dado Pra botar ali Ah, não sei, não sei Eu sei o que é pra botar ali Vocês acham que eu sou o que, burro? Não, eu não sou burro não E agora eu já liberei o treco de 4 abelhas azuis, mas ainda não tem o boost Eu posso matar o lobisomem Ah, que beleza Eu já matei Já veio o ticket Bora pegar essas coisas aqui Tá aqui, boa E agora eu tenho a abelha mel A abelha mel, gente A abelha mel é muito boa Uma das melhores abelhas do jogo, eu acho Porque ela dropa mil de mel Então, tipo assim, se o iniciante tiver essa abelha Graças a Deus que você teve a sorte disso Porque ela é muito boa Meu amigo, é muito foda É muito boa essa abelha Por isso que eu acho uma das melhores Do jogo, né? Pega isso Boa Aí já pega tudo e pronto Ó, quando aparecer o treco pra eu pegar Vocês vão ver que vai aparecer bem aqui Tá vendo? Vai aparecer bem aqui Que ela me dropou mil e alguma coisa de mel Vocês vão ver Ela dropa e eu mostro É um pouquinho difícil ela dropar A abelha mel Só tem que dropar pra eu pegar e aí mostrar pra vocês Dropa, véi Tem que dropar, né? Dropa Não, não vai dropar, né? Vai, não Vai matar o escorpião Sou o gai Sou o gai Pra que o cara tá botando isso no chat Vamos lá Aqui Toquei no chão Escorpião Já vão me matar Escobidou de mortes Errou Escorpião Errou Escorpião Muito boot Muito Merda Escorpião Boot Boot Muito Merda Cagão Muito Coisa Isso daqui Oh, oh, oh Se ele me acertar um ataque Eu morro Socorro Socorro Por favor Alguém me socorre Oh, oh, oh Não Quase que me acerta Peguei Isso, peguei sem ele me matar Olha quem vai morrer Ele Admirados, né? Esse, é ele que morreu Ele que morreu É, legal, né? Deixa eu ver uma coisa aqui Espera um pouquinho Um, um, um Traco Ah, até que vale um pouquinho a pena pegar isso Isso aqui, oh Isso, deixa eu dar Fiz aqui uma coisa no fone do ouvido Doze milhões Cem milhões Meu Deus Que escola Nossa Muito Muito dinheiro Muito dinheiro mesmo Vai comer Isso aqui é muito dinheiro Sério É muito caro Cem milhões Isso aqui Marango Extrato Vermelho Enzimas E cola Deixa eu ver se eu tenho essa droga de extrato vermelho Onde é que pega? Onde é que pega? Dá pra vocês Dizerem Onde é que pega esse extrato vermelho? Mas assim Que eu não sei, gente Não sei Ah, e também Deixa nos comentários Como é Que dá tradutor Ó, pra essas abelhas Aqui Pra essa abelha Ó Bis, bis Bis, zumbido, bis Ziz Gifri Rili Bi Está falando Em zumbido É Dê tradutor Para É Gente Como é que dá tradutor Pra isso? Sério Eu não sei Bis Zumbido Não, não, não Não quero sinal Desculpa, desculpa, desculpa Pronto Telhado Por que está escrito telhado? A gente sabe que é um telhado Jugubut Ui Cheguei No chão Eu quero aquilo Eu quero aquilo também Que eu posso fazer Né Vai Pronto Voltou para a queda Finalmente Quero ver uma coisa aqui Eu descobri sozinho Nos comentários Eu não consegui ver os comentários Eu consegui ver Sozinho Como é que pega Só pra falar Não vou precisar Mas fazer nada Aqui Aqui Olha que beleza Reforço Vamos lá Vamos lá Reforço daqui já Boa, boa Se aparecer escorpião Não é culpa minha É culpa do jogo Que botou pra eu ficar aqui Vamos lá Pô, velho Dropa Sério Dropa Por favor Dropa Isso Sério Dropa Abilhameu Não é real Tem que prestar atenção aqui Uh Dropou aqui Aqui Olha Cadê Tá bem ali Escondido Olha Olha Tá vendo Entendeu É isso que Essa abelha faz Ficar Te dando coisa boa Ah Deixa eu pegar Essa aqui Deixa eu pegar Essa aqui Vai Vai Apareceu uma lua Ali Já vou pegar Deixa eu pegar Essa aqui Isso aqui Também Ó Geleira real Isso aqui é bom Geleira real Geleira real Geleira real Oh Uma lua Lua Nossa A própria O próprio Vagalume Que dropou Tá Pega 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 a lua Vai aparecer mais Não Não Tô indo pra outro lugar Deixa Faz mais aqui Mim Ficar aqui Mim Duas Geleira real E quantas Luas Quantas Luas Cinquenta e seis Boa Cinquenta e seis Luas Que bom Vamo lá Continuar Pegando Aê Pega Isso Toca De toca Aqui não Tá Essa Abelha Que drop É Que bom Eu gosto Dela Abelha boa Daí Toda Abelha Ê Finalmente Você fez isso De novo Obrigado Eu gosto Disso Isso Bom Dá mel Oh 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 Seis mil Isso ajuda Essa abelha Ajuda demais Porque dá mil E mil É muito Bom Aqui Oh Quase Então fique prestando Atenção na abelha Mel De vocês Se vocês Tiverem Porque Meu amigo É muito Bom A abelha mais rara Que eu tenho Que é a legendária A abelha Legendária Que eu tenho É a leão Gente É Leão Não tem Tipo aquela abelha Que é 500 tickets Não E se eu tiver Que Nossa Só porque eu falei Ticket Isso aqui Apareceu Porque tem ticket E aí vem Isso Boa Boa É isso que eu quero Ah que beleza Que beleza Quanto coisa de mel Que eu quero mais Coisa de mel Eu não toco mais Cotita É coisa de mel Assim Isso aí Isso aí que eu gosto Isso aí que eu gosto Deixa eu ver se eu já Não Falta pouco Mil fichas de mel E gente Dá pra vocês Botarem nos comentários É Como é que faz Pra conseguir Esse treco Que fica usando É Qual o nome Esqueci Nome Ah Pega isso aqui 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 Pega isso Pega isso Ou 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 Fica aí Fica aí Isso Volta aqui Boa Parado Boa Boa Mil de mel Mil de mel Mil e quinhentos Mil e quinhentos Dois mil Dois mil Boa Obrigado Dois mil de mel Tá bom Ok Já um preço bom É É um preço bom Todo mundo gosta desse preço Bora Bora Vai pegando 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 Isso aqui é bom Isso aqui é bem útil Ah não Ou ou Isso aqui é bom Nessa É Boost É muito bom Aqui Pegando Porque isso aqui é bom Com boost Porque dá mais boost Aí quando eu quero Dá mais É muito bom Vamos lá É força né Vamos lá Daqui a pouco Eu consigo encher minha mochila Aí eu vou indo Aí o vídeo acaba É o que vocês queriam ouvir de mais longo Mas já tá tarde Já tá 20 horas da noite É o que? Vocês não acham normal uma criança de 8 anos dormir tarde não? Não consigo ouvir vocês falando? Então diz nos comentários se vocês dormem tarde ou não Ah se vocês não conseguirem fazer todas as perguntas que eu fiz É Pode fazer Pode Voltar o vídeo Só pra falar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pegando Isso aqui Só pra falar Gente Amanhã Eu já vou tá com a área de 20 abelhas É rapaz Tá evoluindo Já tô de paraquedas Gente Não comprem aquele paraquedas ali Que tá na Aquela área que tava ali em cima Ali Não dá pra ver não? É Eu sei que não dá pra ver Mas É ali Não comprem o paraquedas que tem ali Não vai servir Pra nada Nada Se vocês comprarem isso Vocês vão se arrepender na hora Porque aquilo não sai pra nada Exatamente Nada Então é melhor vocês não fazerem merda Porque isso aí é merda Então é melhor vocês não fazerem Eu sei que vocês não façam Mas se vocês quiserem Faz com o seu O seu próprio dinheiro aqui O seu próprio dinheiro aqui Pra pôr ter com a mão Aqui ó Porque tipo Deve ser muito caro Um milhão Dois milhão Três milhão Quatro milhão Cinco milhão Não sei Deve ser cinco milhão Porque se eu pela casa É quinhentos mil Deve ser cinco milhão Quinhentos milhões Imagina Quinhentos milhões Meu amigo Pode ir girando aí Rapaz Pode ir girando Pode ir girando Tô esperando o meu Eu acho que nesse vídeo Eu vou conseguir É Vinte abelhas Pra ir pra aquela área Ali ó Ó Área da formiga Guerreira Ó Já tem o preço Do paracados Olha Nossa Ainda vai demorar Pra desinchar Um pouquinho É Quando Acabar Eu volto com o vídeo Senão vai ficar muito chato Então Né gente Voltei Voltei Consegui voltar Demorou um pouquinho Mas foi Eu acho que eu vou conseguir A área de vinte abelhas hoje É Uhul Consegui Só botar ali Ainda bem que eu não usei Minha geleira real Da abelha Porque eu sei Que vai vir uma abelha básica Ou senão Viver sem muita sorte Tipo assim Se vier a melhor abelha do jogo Ali Aqui É Sabia que havia uma abelha comum Então O que eu vou fazer Ó Usar outra Comandante Bia Léo Tá aqui É um pouquinho bom Eba Ali Vinte abelhas É vinte abelhas Tan 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 Você precisa de um ente Uma ente Dez tickets Pra pegar uma ente Isso aqui Usa um especiador Passagem Liso Ente Formiga Não dá pra nada Pantuação Vai, vamo lá Roda, dá um completa Vamo lá Enquanto isso eu vou pegando Epa, vamo pegar isso aqui Desviei Vamo lá Ai não, não vou conseguir Tempo Ah, não consegui Ah não, o tempo desse jogo é estranho Esqueci Vai, é, é, a formiga que voa Tá Vamo lá Pega isso Que é a formiga que voa Aham Aqui, pega Boa Bora Pontuação Pontuação Tô indo muito bem Aqui o formigueiro Aí Consegui Passei essa rodada Rodada 3 completa Boa Boa Foi a fly E a formiga normal Eita Dá muito dano Encosta Nossa, nossa, nossa Nossa Tá agindo como boss Vamo lá Tenta pegar o máximo de mil Que eu puder Uh Pega isso Peguei Rapaz Boa 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 Tô indo bem Tô indo bem Isso Boa Cuidado a 5 Formiga gigante Essa aqui tem 500 de vida Ela é fortinha Droga 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 Tô com vida vermelha O bom que ela é bem lenta Isso é uma vantagem Uma vantagem imensa Não Não Driblar ela Boa Driblei Vai morrer Vai morrer Não vai dropar nada Que eu sei É, não dropa nada Vai, mata Tantarã Ao avante Vai, mata Já morreu Quer ver? Vai matar Boa Finalmente Rodada Gente, sério Eu quero saber Se a gente ganha uma abelha Verdade Ganha Quando a gente completa isso Quero saber Vamos lá Pega Aê Bora pegar Isso Peguei Ah, eu acho que não Tá 16 Tô indo bem Tô indo bem Até Boa Peguei lá De Oh Eu tô rodada Que bom Que bom Oh Formiga de fogo Ela deixa Queimando E eu acho É, é, é isso Se eu passar nesse fogo Eu Eu tô mudando Então eu tenho que tomar cuidado Com essas formigas Muito Cuidado Verdade Eu tenho que tomar muito cuidado Boa Aumento de formiga prata Tá Tá Não me Substituir Quero que Substituir Equipar Um novo amuleto Não Não Meu Deus Tá É, parece que eu fui com a abelha Mesmo Nossa Isso aqui me ajudou muito Tá, então É essa A área de 20 abelhas Loja aberta 10 bilhetes Nossa Aqui é a loja de bilhetes De verdade Agora Você precisa de 10 Tickets Para usar o dispensador Inspec Você do Free Entpec O que que é isso? Ok Leia informações Sobre o desafio Bem-vindo ao desafio Das formigas Gaste Um entpec Para entrar No campo Ente Colate Pólen E mel Para encher O medidor Na Colina Da formiga Quando chegar Ao topo As formigas Vão Aparecer Cada Formiga Que você derrota Acontece Um ponto Derrote Quantas formigas Puder Em 5 minutos Para aumentar Sua recompensa As recompensas Incluem Geleiras reais Guloseimas Especiais Mel E aumento De formigas Aumentos São Itens especiais Que oferecem Uma variedade De impulsos Quando Maior A sua Pontuação Melhor Qual será O seu Amuleto Formiga 24 24 Amuleto De formiga De bronze 49 49 Amuleto De formiga Prata Que foi o que eu ganhei 99 99 Pontos Amuleto De formiga Douradas 149 Pontos Amuleto De formiga Diamantadas 150 Pontos Amuleto Supremo De formiga Cada Amuleto Gera Aleatoriamente Valores Mas Eles Tendem A melhorar Com sua Puntuação Boa sorte Há Algo Mais Escrito Aqui Ao Viajar De leste Para oeste Isso Pode Exigir Descanso Urgente O Pertém Essa Inquilha Desculpa Então Isso aqui Um Minuto Só tem Um minuto Disso Ok Tá Então É Legal Foi bom Foi bom Agora Deixa eu trocar Essa abelha Aqui Abelha Abelha Comandante Tá Incomodando Mudar Ela Vem aqui Deixa eu ver Deu cola Jelly Beans Tá Vamos lá Mudar Essa abelha Aqui Yes Rascar O B Vou deixar Assim Vou usar Outro Usar outro Vai Rascar pela sorte Abelha Mel Olha Até que Foi bem Até que Foi uma escolha Boa Abelha Mel Isso é Bom Abelha Mel É boa É boa É boa Então Gente Eu vou Acabando o Vídeo Por aqui Espero Que vocês Tenham Gostado Não se esqueça De se inscrever No canal Ativar o Sininho Fazer Todas as Notificações Comprar Nos livros E se Seguir A gente No Instagram Twitter Facebook Todas as Redes Sociais Tchau Até o Próximo Vídeo Tchau Tchau